Olá estudante do oitavo ano, neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre porcentagem. Então, vamos à noção de porcentagem. Na figura abaixo, nós temos ao todo 100 quadradinhos, tá? Então eu tenho 100 quadradinhos pintados ali, aliás, 100 quadradinhos divididos ali, tá? Então há 18 quadradinhos pintados em 100, portanto nós temos o que? Porque 18 centésimos, e 18 centésimos é igual a 18%. Então, a porcentagem representa uma fração de denominador 100. Tá? Tá ali, ó, uma porcentagem representa uma fração de denominador 100. Porcentagem em fração equivalente, tem alguma coisa a ver? Vamos descobrir. Podemos escrever uma fração qualquer na forma de porcentagem, usando frações equivalentes. Isso serve quando a tua fração não tem denominador 100, e você quer transformar em porcentagem. Então, olha a dica. Eu tenho 16 vinte e cinco avos, e eu quero transformar em porcentagem. Então, olha só. Eu quero uma fração com denominador 100, equivalente a 16 vinte e cinco avos. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para o 25 e ver por quanto tem que multiplicar esse 25 para chegar no 100. Então, dá uma olhada. Eu multipliquei por 4. 25 vezes 4 é 100. E daí, 16 vezes 4 é o quê? 64. Então, fica 64 sobre 100. E 64 sobre 100 é quantos porcento? 64 por cento. Bem tranquilo, né? Então, é uma opção. Quando a tua fração não tem denominador 100. Agora, dá para trabalhar com números decimais e porcentagem? Dá também. Vamos ver o que acontece. Como uma fração com denominador 100 pode ser escrita na forma de porcentagem? Aliás, na forma de porcentagem e na forma decimal. Nós podemos escrever todo o número decimal na forma de porcentagem. Então, nós podemos fazer isso. Como que funciona? Funciona assim, ó. Eu tenho 34 centésimos, que é o quê em decimal? 0,34. O que eu vou fazer? Eu vou deslocar a vírgula duas casas para a direita, que é 34%. Agora, se liga nessa. Por que isso funciona? Se eu multiplicar esse número por 100, 0,34 vezes 100, dá 34. Só que daí eu mudei o número. E eu não posso mudar o número. Eu estou trabalhando com 0,34. Então, o que eu faço? Se eu multipliquei por 100, eu divido por 100 de volta. Só que quando eu divido 34 por 100, eu tenho quantos por cento? 34%. É por isso que deslocar a vírgula para a direita duas casas, dá certo. Não é à toa que eu desloco a vírgula duas casas. Eu estou multiplicando o número por 100, aí eu divido por 100 de novo e tenho a porcentagem. Mas isso a gente faz direto. E dá para fazer rapidinho desse jeito que não tem problema. Então, está ali, ó. Basta deslocar a vírgula duas casas para a direita. Ou seja, podemos calcular uma porcentagem multiplicando sua forma decimal pelo número. Então, olha só. Se eu quiser calcular 15% de 200, eu faço o quê? 15% é igual a 0,15. Então, é só fazer 200 vezes 0,15. Está ali a minha continha. Quanto que dá? Dá 30. Certo? Então, 0,15 vezes 200 é igual a 30. Nunca se esquecendo. Eu multipliquei aqui 0,15 por 200. Essas duas casas depois da vírgula, eu conto da direita para a esquerda. Por isso que dá 30 e não 3.000 como aparecia ali. Ok? Um exemplo para você. 3 oitavos é igual a 0,365. Certo? Por quê? Porque é só você dividir lá. 3 inteiros dividido por 8 não dá. Coloca o 0 na chave. 3 inteiros é igual a 30 décimos. 30 dividido por 8 dá 3, porque 3 vezes 8 é 24. 24 para 30 sobra 6. Aí você transforma os 6 décimos em centésimos, fica 60 centésimos. 60 dividido por 8 dá 7. 7 vezes 8 é 56. 60 para 56 é 4. 4 centésimos. Transforma em milésimos, dá 40 milésimos. 40 dividido por 8 é 5. 5 vezes 8 é 40, para 40 sobra 0. Então, por isso que dá 0,375. Como é que eu transformo isso em porcentagem? Dá uma olhada. Desloca a vírgula, duas casas para a direita. Então vai ficar 37,5. Então, nós vimos várias maneiras de trabalhar com a porcentagem. Afinal, neste vídeo, nós falamos sobre porcentagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.